E olha, eu ouvi chorar pela primeira vez hoje no finalzinho da nossa entrevista, nosso papo no esporte espetacular. Ele sempre disse, se eu não choro, vocês nunca vão me ver chorar. Eu lembro disso. Tá aí se bebulhando em lágrimas, vivendo essa emoção. Gente, ele começou a correr de cartas, aos seis anos de idade. Ele veio, pra poder ver um carro de Fórmula 1, entregar comida em Interlates. Ele levava comida no box. E ele disse pro cozinheiro, você ainda vai me ver aqui. Quando ele estreou, em 2002, ele foi esse cozinheiro que estava na Ferrari. Ele falou, você lembra de mim? Ele falou, eu tô mais ou menos lembrando. Ele falou, eu sou aquele menino que levava o macarrão pra você fazer. Que ia junto com, então, depois que veio a ser até empresário dele, o Ricardo Tedesco, levar comida pro box. E ele, e ele diz, e o cozinheiro que virou grande amigo. Era o nome dele, Felice. O Felice que fez a comida pra ele oito anos na Ferrari. E o Felice disse assim, não acredito. Ele disse, pois é, eu tô aqui. Aí o Felipinho, que diz que quer ser jogador de futebol, não quer saber de correr. Quer ser jogador de futebol. Chora mesmo, Felice. Foi pra fora toda essa emoção. São 30 anos de uma vida buscando o kart, buscando chegar numa categoria de baixo. Ele sempre foi campeão. Ele foi campeão no kart. Ele foi campeão brasileiro em 99 de Fórmula Chevrolet. Ele foi campeão. Ele foi campeão europeu e italiano de Fórmula Renault em 2000. Ele foi campeão na Fórmula 3000 em 2001. Estreou na Fórmula 1 em 2002 e tem 11 vitórias na Fórmula 1. Chora mesmo, Felice. 30 anos de uma vida bonita. 30 anos de uma vida de um cara que, se tem alguém do bem... Olha, olha isso. É, olha que bonito isso. Gente, todas as equipes. Grande amigo dele, Robs Medley, engenheiro dele na Ferrari. Filipe, você pode chorar, nós também podemos aqui. E o irmão Dudu. O que é isso? E a Ferrari, né? Uma das mais comoventes cenas da história da Fórmula 1. Aí o Nenê. Equipe por equipe, integrante por integrante, aplaudindo, fazendo questão de dar um abraço. A corrida está com o safety car nesse momento. Aí está o grande momento da corrida. De maior emoção. Eu confesso que ficou difícil de falar. Olha para o lado e vejo o Luciano Burti cheio de lágrimas nos olhos. E olha para o lado e vejo o Reginaldo cheio de lágrimas nos olhos. E quanta gente sai daí odiado. Quanta gente sai daí chamado de ser desonesto na pista. Quanta gente sai com, sei lá, ele sai dessa forma. E aí Obrigado.